Olá, queridos apazes, o Senhor Jesus adora, exalta e bendiga o nome do nosso Deus por mais um dia, por tudo aquilo que Ele é e por tudo aquilo que Ele faz. Glórias a Deus! Estou feliz com o Senhor porque até aqui Ele tem nos ajudado, tem sido conosco, até aqui temos contado com as muitas misericórdias de Deus para com a nossa vida e o nosso coração muito, mas muito, muito está feliz. Por isso, o nosso Deus, quer dizer, é aquele que muda a nossa história e eu sei que você pode abrir a boca e falar, o meu Deus mudou a minha história, Deus mudou a minha história e eu sei que muito mais Deus ainda vai acrescentar na tua vida, viu? É só o começo dessa grande obra. Se você já crê, toma posse, recebe e entende que essa palavra é para a tua vida, já confirma aí nos comentários com o teu amém. Amém! Vamos fazer leitura da palavra do Senhor? Veio para ouvir a voz de Deus? Então já chega declarando, fala, porque teu servo ouve, fala, porque tua serva ouve, Senhor. E eu sei que é Deus quem vai falar contigo neste exato momento. Olha só o que diz a palavra de Deus lá em Gênesis, capítulo de número 30, versículo de número 37. Gênesis 30, 37. Assim diz a palavra do Senhor. Aqui o que eu quero que você perceba é que a palavra está nos falando de Jacó em um período em que ele cuidava das ovelhas do seu sogro, Labão. E nós vamos entender que Jacó, ele havia saído da sua casa, a casa de seu pai, e tinha se direcionado para este lugar, pois na casa de seu pai ele já não era mais bem-vindo pelo seu irmão. E quando ele chega naquele exato lugar, ele começa a prosperar, ele começa a produzir. Tudo que vem para a mão dele produz, principalmente os animais, que ele estava na responsabilidade de cuidar. E uma certa parte desses animais, como um pagamento, seria dele. Só que o que seria dele começa a prosperar de uma maneira tremenda, a ponto de Labão olhar e mudar a regra das coisas. E falar, não, você não vai mais ficar com essa parte do rebanho, você vai ficar com outra parte do rebanho. Você não vai ficar mais com aqueles que nascerem de uma cor única, não. Você vai ficar com aqueles que nascerem listrados. Aí sabe o que é que eu acho interessante? Eu acho interessante que Deus vai começar a dar estratégia para ele naquele lugar, para que aquilo que estava na sua responsabilidade viesse a prosperar e produzir para ele. Se eu falar algo aqui para você, tem gente que está pensando o quê? Que o que está na tua mão vai quebrar? Tem gente que está pensando o quê? Que o que está na tua responsabilidade não vai frutificar? Tem gente que está pensando que o que está contigo não vai dar certo, ei? Está muito enganado, sabe por quê? Porque Deus é aquele que muda a tua história e ele muda por completo em todas as áreas. Te prepara. Porque o que está na tua mão vai prosperar, sim, para a glória de Deus. E é para você, já declara. É para mim esta palavra, Senhor. É para mim esta palavra, Jesus. Perceba só uma coisa. Jacó estava vindo da casa de seu pai, onde ele já não era mais bem-vindo por causa do seu irmão. Porque ele vai sair com assuntos mal resolvidos daquele lugar. E eu imagino ele agora na casa de seu sogro, chamado Labão. E Labão pensando, não, ele não tem ninguém por ele aqui. Nem para a casa do pai dele ele pode voltar. Quem manda aqui sou eu, quem dá as regras sou eu. A última palavra aqui é a minha. Ei, talvez na tua história não seja diferente. Tem alguém que pensa que dá a última palavra, né? Tem alguém que pensa que dita regras em cima de você, não é desse jeito? Tem gente que pensa que pode controlar a tua história, porque imagina que não tem ninguém por ti. Imagina que você não tem a quem se socorrer. Imagina que você não tem a quem recorrer, não é desse jeito? Mas papai está falando para você que aí neste lugar ele é contigo. Aquieta o teu coração. O Deus que muda a tua história é o Deus que cuida de você no processo, na caminhada, por completo, começo, meio e fim. Deus está dizendo para você, vai ter gente sem entender nada. Sabe por quê? Porque a última palavra não é dele, não é dela. A última palavra é do Senhor. Se você está entendendo a palavra, declara. Já estou entendendo a palavra, Jesus. Já estou entendendo a palavra, Senhor. Papai está falando para a gente aqui, vai ter pessoas sem entender nada. Porque pensa que dita as regras na tua vida que dá a última palavra, mas a última palavra é dele. A Ravana abraçou. E a papai está falando para pessoas, a última palavra é dele. Labão pensou que poderia dizer, vai ser desse jeito ou não vai ser desse jeito. Pois é, só que Deus estava cuidando de Jacó. Jacó tinha uma aliança com ele, com Deus, antes de chegar naquele lugar. Ele tinha dito, Senhor, se tu me prosperar, se tu for comigo, me levar e me trouxer em paz para a casa de meu pai, eu, Senhor, te terei por meu Deus. Ele forma uma aliança com Deus. Mas Labão não sabia. Tem gente que não sabe que tu tem aliança com Deus. Tem gente que não entendeu que tu já tem aliança com Deus. Aí não adianta tentar te atrapalhar. Aí não adianta tentar te impedir. Aí não adianta tentar, olha aqui, maquinar o mal contra a tua vida. Não adianta tentar te paralisar no meio do caminho. Tem uma aliança aí com Deus. E olha aqui, quando se tem uma aliança com Deus, Deus cuida de tudo que está ao nosso redor. Papai está falando para você. Descansa aí o teu coração. Porque vai ter gente sem compreender o que está acontecendo na tua vida. Sem compreender o quanto Deus está te abençoando neste lugar. Sem compreender as tuas promessas, os teus milagres. Olha aqui, por mais que tentem atrapalhar, não conseguirão dentro da tua história. Porque você tem uma aliança com Deus. Declara aí nos comentários. Eu tenho uma aliança com Deus. Eu tenho uma aliança com Deus. Declara. Eu tenho uma aliança com Deus. Você tem uma aliança com Deus. Antes de chegar onde você está, antes de viver isso que você está vivendo, antes de alcançar isso que você alcançou, você fez uma aliança com Ele. E é por causa desta aliança. Olha aqui, que a terra que você botar a planta do teu pé, ela vai ser tua. É por causa desta aliança que onde tu botar a mão vai ter que prosperar. É por causa desta aliança que as bênçãos irão correr atrás de você. E tem gente que não entendeu e fica tentando atrapalhar o negócio. Porque não quer ver você crescer mais do que Ele. Não quer ver você crescer mais do que ela. Mas o papai está falando para você, a última palavra ainda sai da boca do Senhor para a tua vida. A última palavra ainda sai da boca do Senhor para você. Não é do homem. Não é de quem está com inveja. Não é daqueles que te cercam. Não é daqueles que não compreendem o que Deus tem contigo neste lugar. Não, mas é do Senhor. E observe. Labão vai dizer, olha aqui, a partir de agora, como os animais estão nascendo de uma única cor, e essa é a maior parte do rebanho, então esses serão meus, e todos que assim nascerem também serão meus. Você vai ficar só com os listrados, com os pintados, com aqueles que nascerem com várias cores, ou nascer rajado, alguma coisa parecida. Esses serão teus. Só que Deus dá estratégia para Jacó. Deixa eu falar uma coisa. Ei, tu tem uma aliança com Deus. É Deus que muda a tua história. E é Ele quem te dá estratégia para você ter vitória aí neste lugar. Aí Deus fala para Jacó. Jacó, pega aí o graveto e forma listras nele. Vai tirando, vai tirando pedaços, até aparecer a brancura. E a palavra de Deus vai dizer que quando Ele colocava esses gravetos diante dos animais, quando os animais, eles concebiam, concebiam animais listrados, rajados. Você está entendendo? Olha aqui. E assim, o rebanho de Jacó ia acrescentando cada vez mais. Mas o meu pai está dizendo, eu te dou estratégia que não dou para outros. Eu te dou uma visão que não dou para outros. Porque eu mudo a tua história aí neste lugar. Te prepara. O Deus que muda a tua história é esse que você fez aliança com Ele. Ele está dizendo, eu mudo a tua história e eu cuido dela. Porque tem gente tentando atrapalhar. Tem gente tentando prejudicar. Tem gente tentando te trazer prejuízo aí neste lugar. Mas estou te dando visão e estou te dando estratégia. Se você está entendendo, declara. Estou entendendo a palavra, Jesus. Estou entendendo a palavra, Senhor. Deus está dizendo, estou dando estratégia para você. Te prepara. Te prepara. Sabe por quê? Porque o que está na tua mão vai crescer muito mais. O que está na tua responsabilidade vai multiplicar ainda mais. Aquilo que Deus trouxe para a tua vida vai prosperar ainda mais. Uma estratégia de Deus. Visão dos céus. Deus está te dando aí neste lugar. Porque é Ele que muda a tua história. E isso daí que você está vivendo. Esse negócio que está na tua mão. Essa responsabilidade está na tua vida. Olha aqui. Faz parte do processo e do projeto de Deus. E papai está dizendo, vai prosperar sim. Quem está tentando prejudicar, vai ficar sem entender. Porque quanto mais trabalhar em contra, mais Deus te abençoa. Quanto mais tentarem te prejudicar, mais Deus é contigo. E te faz prosperar aí nesta terra. Se você está entendendo que essa palavra é para você. É para a tua vida. É para o teu coração em nome do Senhor Jesus. Já confirma aí nos comentários com muita fé. Mas muita fé com o teu. Amém. Amém. Que eles glórias a Deus. Olha só. Eu quero orar juntamente com você. Coloca aí teu pedido. Coloca tua petição. Coloca teu pedido de oração. Vamos clamar ao Senhor juntos. E como eu sempre peço, deixa tua curtida. Compartilha essa mensagem com alguém. Tudo que você lança sobre a vida do outro, volta com força para você. Então, semeie. Semeie esta palavra, tá bom? Lança sobre a vida de quantos você puder. E eu sei que é você que vai colher as ricas bênçãos. E enquanto você está abençoando outra vida, Deus está mudando a tua história aí neste lugar. Deus está entrando com providência na tua história aí neste lugar. Se você crer, toma posse, recebe, declara aí. Essa palavra é pra mim. Glórias a Deus. Vamos orar? Põe teu pedido. Põe tua petição. Põe teu pedido de oração. E vamos clamar ao Senhor nesta hora com muita fé. Oremos. Senhor, meu Deus e meu Pai, estamos aqui na tua presença para te adorar, glorificar, bem dizer. Inaltece teu santo nome. Deus, obrigado porque até aqui o Senhor tem sido conosco. Obrigada pelas tuas muitas misericórdias, pelo teu cuidado, pelo teu agir, pelo teu amor. Obrigada porque o Senhor não tem nos deixado, não tem nos abandonado, não tem nos esquecido, não. Pelo contrário, o Senhor tem sido conosco. Deus, e quantas vezes, Pai, as pessoas acham que nós não temos ninguém por nós, mas o Senhor é aquele que dá a última palavra na nossa vida, é quem nos defende. Meu Deus, quantas vezes as pessoas tentam nos prejudicar porque não nos querem ver maior do que elas, não nos querem ver prosperar mais do que elas, e tentam, Senhor, nos diminuir de alguma forma, mas eu creio que tem visão, estratégia dos céus chegando pra nossa vida. E aquilo que está nas nossas mãos, aquilo que o Senhor nos entregou, vai multiplicar, vai prosperar, vai crescer pra glória do teu santo nome. Eu creio, meu Deus, que já tem vitória preparada pra minha vida. Eu creio que já tem preparado vitória pra vida dele, pra vida dela. Recebe aí, recebe essa vitória pra glória de Deus. Deus está mudando a tua história, te dando estratégia pra prosperar em um lugar onde muito tentaram te prejudicar. Se você acredita, uma aposta, recebe, confirma aí nos comentários com o teu amém. Amém, queridos, glórias a Deus. Olha só, deixa tua curtida, compartilha com alguém. Se não é inscrito, se inscreva no canal. Se já é inscrito, convida mais um, tá bom? Não deixa de olhar as histórias do YouTube e de seguir lá no Instagram, Natália Leandro Oficial. Estou te esperando. Beijo grande no coração. Fica na paz de Cristo. Te amo em Cristo Jesus. Amém.